Olá galera Estou aqui com um Ibanez Jim Jr Essa guitarra foi feita um upgrade Na ferragem E na captação também Então Toda a ferragem é goto E a captação É um super distortion E um evolution no braço Bom, dá demais Dá demais, dá uma captação demais Então vamos Dar um Dar um Se inscreva. É um time do captador do braço, então também tem como tocar, ele também dá um som bem, pra tocar jazz, tocar punk, e é excelente o captador também pra distorção. Vamos lá, vou colocar um screen aqui. E aí Vai tocar até o Califórnia, eu preciso ouvir. Vamos lá, timbre do braço. Não tem como ver os graves concentrados, não embola de jeito nenhum, timbre. Maravilhoso. Então vamos pra... vou tirar mais uma vez o drive aqui. A gente vai ver a combinação do captador do braço com o captador do meio. Ótimo pra tocar funk. Beleza, tomamos o captador do meio. Beleza, agora a combinação dessa combinação aqui. Ponte do meio. Ponte do meio. Ponte do meio. Beleza. Bem. Ponte do meio. At little time do meio. Pedido. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.